Bom dia, minha gente. Tudo bom com vocês? Eu vou estar tomando um café agora. Ó, suco verde. Suco de salsa, batido com limão, gengibre, uma maçã e uma maçã, espera aí, vou lembrar. Coentro, coentro, salsa, coentro, maçã, gengibre e limão. Eu tenho limão também, limão também. Eu gosto muito de tomar esse suco. Eu tomo esse suco já faz muito tempo, muito tempo mesmo. Assim, ajuda, é, é, diurético, né? É muito diurético. Então, eu tomo bastante. E é bom pra, a gente dá até na respiração. Eu gosto muito. A imunidade, ajudo na imunidade. É um antibiótico natural, anti-inflamatório natural. Então, é muito bom. Eu resolvi colocar o vídeo desse, nessa, nessa cor. Que bom. Pera. 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 Eu já acostumei a tomar esse suco Se eu não tomar Parece que está me faltando alguma coisa É igual quando a gente está precisando de almoçar e jantar Eu já me acostumei demais a tomar esse suco Eu coloco, tem vezes que eu coloco cheio Assim, eu não fico só num tipo de suco, não Eu tomo vários sucos verdes Suco de açafrão Tem açafrão aí E faz para você também Você vai gostar Pode fazer É muito bom para a saúde Bom mesmo E também Você vai ver o quanto O quanto Eu estou falando a verdade Se você começar a tomar Agora Não fica só Só assistindo o vídeo E deixando ele parado Compartilha ele também Gente, isso aqui ajuda muito na imunidade Muito mesmo Eu só começar a agripar E começar a tomar isso aqui A agripa vai embora Vai embora Vai embora Acredito Eu não continuo gripada Isso Melhorou 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 Gente, desculpa o barulho aí Porque tem pedreiro aqui nos fundos Aí Quando a gente pensa que vai ficar silêncio Não fica Parece que levanta mais ainda Mas aqui Vai se inscrevendo no canal aí Deixando seu joinha Compartilhando o vídeo Mostrando para o povo que você aprendeu No meu canal Faz isso Mostra Compartilha minhas receitas Compartilha meus vídeos Você sabia que Para receber do Youtube Você recebe o primeiro mês Não quer dizer que você vai receber todo mês Não quer dizer Porque você recebeu o primeiro mês Você retirou 100 dólares E se você retirou 100 dólares Você precisa juntar de novo 100 dólares Para começar Receber do Youtube de novo Então Não quer dizer que você teve o primeiro pagamento Você vai continuar tendo todo mês Não Agora Então porém Se Se o seu Conteúdo Gerar 100 dólares Todo mês Aí Tudo bem Aí você recebe Mas do contrário Não tem como Eles não pagam Menos de 100 dólares De jeito nenhum Pode ser 99 99 Dona e 90 centavos Mas eles não pagam Tem que ter 100 dólares Mesmo Aqui E E outra coisa também Você Entra no meu canal Aí Vê qual receita você Quer fazer Você que tem canal Também Comenta Fiz a receita da Tia Marta E deu certo Comenta aí Que eu vou estar colocando Fixando o seu comentário No topo Aí todos vão ver O seu comentário Primeiro Todos vão ver você Primeiro E vou estar Indicando você Também Faz isso Tá bom A Tia Marta A Tia Marta agradece Muito Eu já tenho Quer ver Três anos De canal Três anos Então Eu não consegui Receber Com menos De três anos De canal Não consegui Então Tem que ter 100 dólares Junto mesmo E pra Começar Tem que ter Aquela Aquela coisa De Mais de mil Inscritos E também É Quatro mil horas Assistidas E você Botar conteúdo Jogar conteúdo Direto 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 Sempre 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 Entendeu E é isso aí Quando Muitas das vezes Você Pensar Que vai receber Todo mês Não vai Porque se não Tiver gerado 100 dólares Todo mês Se todo mês Gerar 100 dólares Você recebe Mas se não Não recebe E Eu espero Que você tenha Gostado Das minhas receitas Eu quero Que você Comenta aí Né Sobre Esse meu Meu canal Sobre a minha receita Eu tenho Eu tenho vontade De postar Vídeo Todos os Dias Todos os Dias Todos os Dias O Youtube Tá Cobrando Muito Pra gente Poder Tá Trabalhando Com Toda Ferramenta Que ele Dispõe E Eu sou Muito tímida Pra fazer Live Eu Converso No vídeo Assim Mando Pra vocês Gravo E mando É mais fácil Pra mim Eu Me ajeito Mais Fazer vídeos E gravar E mandar Mas Do contrário Pra mim Fazer live É complicado Eu acho Complicado Pra você Que gosta Já acostumou E sabe Fazer Eu tenho Muito Que aprender Então Tem que Sempre Balançando Assim Então Não tem Dificuldade Nenhuma Então Fica Assim Esse Vai Ser O Meu Vídeo De Hoje Eu Espero Que Vocês Gostem Se Inscreva No Canal Ative O Sininho Pra Ficar Recebendo Mais Vídeos Tá Bom Eu vou Postar Um Vídeo Com Dicas De Tempero De Como Você Misturar Os Temperinhos Não Não Perca Os Meus Vídeos Ative O Sininho Pra Receber Mais Notificação Vai Ser Muito Bom Pra Você Saber Os Temperos Direito Um Beijão Da Tia Mata Pra Vocês Fiquem Com Deus E Até O Próximo Vídeo Tenha Um Bom Dia Ou Uma Boa Noite Ou Uma Boa Madrugada Você Que Já Está Aqui Obrigada Obrigada Mesmo Do Fundo Do Meu Coração Mas Você Que Vai Chegar Bem Vindo Eu Te Abraço De Todo Coração